Alguns conteúdos necessitam que você faça cadastro no site, principalmente o curso de primeiros socorros. Então, basta você clicar cadastro e ele vai abrir uma página. Você como pessoa física preenche o cadastro. Vamos colocar aqui o teste, por exemplo, teste 10, um e-mail seu, teste. Vamos colocar aqui, teste 10, arroba, gmail.com. Você bota o seu e-mail. Bota o seu primeiro nome, Davi, e o segundo nome, Spilman. Coloca uma senha que você, de sua escolha. Se você deseja pagar por boleto ou depósito em conta, você vai colocar cadastro grátis. E aí necessita que você envie esse teu usuário, o nome do usuário, para que a gente possa liberar esse acesso a esse material do curso online de primeiros socorros. Se você for fazer a compra por Paypal, você clica aqui. Na hora que você clicar em confirmar, ele vai levar a página do Paypal, onde você pode usar o seu cartão de crédito ou cartão de débito. Eu vou usar o cadastro grátis para ensinar da forma mais simples. Confirmar. E aí ele leva a página dizendo que está confirmado. Meu nome está aqui em cima, como vocês podem ver. Confirmando que o cadastro foi ok e me liberando acesso, com a possibilidade de me liberar acesso à página. O acesso não está liberado automaticamente, como é feito no Paypal. Ele, acesso de depósito em conta, ele deve ser avisado a gente pelo e-mail davi.spilman.com E avisado, olha, fiz o depósito, o depósito está aqui, o recibo está aqui. Eu preciso da liberação do acesso ao curso de primeiros socorros e a gente vai fazer a liberação em um, dois dias no máximo. Você ainda pode aqui editar o seu perfil. Você pode colocar aqui as cores que você deseja, seu nome, o e-mail, as informações do que você, das suas informações, e até alterar a sua própria senha. Então é isso pessoal, é só acessar o site e fazer o cadastro. E aí você já tem acesso a esse material exclusivo do curso. Quando, se você numa segunda vez for fazer acesso aí, basta, por exemplo, eu vou sair aqui do meu. Então, basta você clicar aqui, sair, e aí você vai fazer o logout. E na próxima vez que você tentar se conectar, você vai fazer o login. Se você deseja fazer o login novamente, você vai clicar em login, você já tem o cadastro, vai clicar aqui, né, clica no seu nome, no seu login de acesso, coloca a sua senha e aperta o login. E você consegue voltar o acesso ao seu material exclusivo do curso de primeiro socorro. Já está logado, é só apertar no home e você procurar a parte do curso, que está aqui, clicar no curso. E aí você tem acesso a todo o material, de todo o conteúdo do nosso curso. É isso aí pessoal, sorte aí para vocês e espero vocês aqui na página. Um abraço.